O furacão Nate enfraqueceu para a tempestade tropical à medida que avançou pelo sul dos Estados Unidos. O impacto dos ventos e da chuva acabou por não ser tão grave como se chegou a temer no Mississippi. Ainda assim, a tempestade provocou pequenas inundações e deixou um rastro curioso na ilha de Dauphin, no Alabama. Tínhamos muitas alforrecas no nosso quintal e mais de meio metro de água dentro de casa. Era muita lama e detritos. Algumas estradas ficaram intransitáveis nos acessos à ilha e verificaram-se cortes de energia. Noutras zonas da costa sul-americana, algumas embarcações foram arrastadas para a terra. Muitos dos residentes que temiam o Nate estão agora aliviados. Tivemos muita sorte. É impressionante não termos sofrido tantos estragos como prevíamos. Há ao mesmo tempo que prossegue os trabalhos de limpeza para alguns locais. A vida já voltou ao normal. Estamos passeando na praia, procurando para as vendas e coisas, então é muito melhor do que eu pensava ontem. Após ter provocada morte a cerca de 30 pessoas na América Central, a ameaça do Nate no sul dos Estados Unidos parece arrumada. No entanto, a temporada dos furacões só acaba no final de novembro.